Olá pessoal do curso Tec em Manutenção Automotiva, Mediotec e IFP. Essa é a nossa terceira videoaula. Na prática da manutenção eletroeletrônica automotiva, temos nos deparado com situações em que é preciso encontrar alguns valores de fórmulas indiretas, utilizando os dados que temos. Para isso, se faz necessário que além do técnico conhecer bem as grandezas elétricas e suas unidades de medidas, também saia utilizá-las por meio de fórmulas matemáticas, a fim de se obter os valores desejados para a solução de uma determinada situação prática no dia a dia da manutenção automotiva. Os conceitos de grandezas elétricas, suas unidades de medidas e a operação e leitura dos principais múltiplos utilizados, bem fixados, então preparem-se, pois a partir de agora vamos começar a utilizar os conceitos vistos de uma forma mais prática. Aqui na unidade 3, é trabalhar com as fórmulas matemáticas mais usuais para o cálculo de algumas grandezas de uso nos sistemas elétricos automotivos. Hoje, o nosso roteiro seguirá a seguinte ordem. Veremos lei de Ohm, cálculo de potência elétrica, circuitos série, circuitos paralelos e circuitos mistos, cálculo na prática com unidades elétricas. Começando pela lei de Ohm. Vamos conhecer a famosa lei de Ohm e as coisas legais que ela pode fazer para nos ajudar na solução de problemas reais, como o dimensionamento de fusíveis elétricos, utilizado na proteção de circuitos e equipamentos. Lembram de George Ohm? Pois é, além de seu nome na unidade de resistência elétrica, devemos a ele a famosa lei de Ohm. Fisicamente, ela nos diz que a corrente elétrica em um circuito é proporcional à tensão a ele aplicada. Ou seja, se aumentarmos a tensão, a corrente também irá aumentar proporcionalmente. Matematicamente, podemos representar essa proporcionalidade da seguinte forma. U é igual a K vezes I. Onde U é a tensão elétrica, K é a constante de proporcionalidade e I é a corrente elétrica. Mas quem é essa constante de proporcionalidade? É a resistência elétrica, interessante, não é? Pois assim teremos. U vai ser igual a R vezes I. Essa é a famosa lei de Ohm. Exemplo. Em um componente cuja resistência vale 3 Ohm e é alimentado com 12 volts, qual é a corrente que nele irá circular? Utilizando a lei de Ohm, teremos. U, que é a tensão 12 volts, R, 3 Ohm e I é o que nós estamos buscando. Então, utilizando a fórmula, aplicando essa fórmula, nós temos que U é igual a R vezes I. Então, nós teremos que 12 vai ser igual a 3 vezes I. Logo, para encontrar o valor de I, trabalhando a fórmula para encontrar esse valor de I, nós temos que I vai ser igual a 12 dividido por 3, que será igual a 4 Ampere. Viu como é fácil? É importante notar que, na utilização da lei de Ohm, devemos utilizar as grandezas em unidades coerentes, ou seja, unidades iguais, que no nosso caso serão o volt para a tensão, o homem para a resistência elétrica e o Ampere para a corrente. Vejamos uma situação numérica em que você possa perceber melhor, suponha que temos o componente elétrico, cuja resistência elétrica vale 2 Ohms, e queremos que a corrente circulante no mesmo seja 200 mA. Lembra-se dos múltiplos? Qual é a tensão que devemos aplicar para ele, para termos uma corrente desejada? Usando a lei de Ohms, nós temos que U é igual a RI, então U é o que nós estamos buscando, R, 2 Ohms, que foi dado no problema, e I, 200 mA. Cuidado! Perceba que, para se aplicar esses números diferentes na fórmula, você estará cometendo um erro, que alertamos ao dizer que a unidade deve ser usada na fórmula. Dessa forma, a resistência está certa em Ohm, mas a corrente está em mA e não em Ampere. Nessa situação é simples, basta fazer a conversão que aprendemos no capítulo anterior. Assim teremos 200 mA, vai ser igual a 0,2 A. Ou seja, basta dividir 200 por 1.000. Voltando à fórmula, U vai ser igual a 2 vezes 0,2. U vai ser igual a 0,4 volts. Cálculo da potência elétrica. Já vimos que a potência elétrica, e que no nosso curso, utilizaremos o Watt, como unidade de medida para a mesma. Agora iremos mostrar que o seu valor pode ser obtido através da fórmula P igual a U vezes I, onde P é a potência elétrica em watts, U é a tensão elétrica em V, e I é igual a corrente elétrica em A. Da mesma forma que na lei de Ohm, devemos utilizar apenas unidades especificadas, realizando as devidas conversões quando necessário. Circuito sério, circuito paralelo e circuito misto. Os componentes passivos em um circuito, tipo resistores, capacitores e indutores, podem ser associados de três tipos de configuração nos circuitos elétricos, em série, paralelo e misto. Circuito sério. Os componentes estão em série quando a corrente do circuito que passa por eles é a mesma, ou seja, eles constituem um único caminho no circuito. característica é essa da seguinte forma, a mesma corrente em todos os componentes e a tensão é dividida. Para o circuito paralelo, os componentes estão em paralelo quando suas extremidades estão conectadas ao mesmo ponto. Componentes em paralelo apresentam a mesma diferença de potencial em suas extremidades. A característica é a seguinte, a mesma tensão em cada componente e as correntes são divididas. O circuito misto. O circuito misto é, na realidade, a associação mista, é a junção da associação em série e em paralelo dos componentes em que o mesmo circuito. Cálculo na prática com unidades elétricas. Vamos ver a aplicação da fórmula apresentada na prática? Imagine que eu aplicar 12 volts de tensão em um determinado componente, você obteve 4 ampere de corrente elétrica, circulando no mesmo. Qual a potência consumida pelo circuito? Basta aplicar na fórmula. Potência é igual a U vezes I. Então, potência vai ser igual a 12 vezes 4. Potência vai ser igual a 48 watts. Você saberia dizer qual é a corrente que circula na lâmpada do seu quarto? Com a fórmula que aprendemos é simples. Supondo que você mora, onde você mora, a tensão da rede é de 220 volts. E você lê a inscrição de 60 watts na lâmpada. Aplicando a fórmula, temos 60 watts, que é a potência, é igual a 220 vezes I. Então, I vai ser igual a 60 dividido por 220. Então, I vai ser igual a 0,272A, ou transformando 272 miliampere. Geralmente, os equipamentos eletroeletrônicos, tais como TV, geladeira e outros, tenham as especificações marcadas em seu gabinete. Exercite. Procure ler valores e encontrar as grandezas que faltam através das fórmulas que você aprendeu neste capítulo. Outra fórmula comum para uso no cálculo da potência elétrica é P igual a R vezes I elevado ao quadrado. Leia-se da seguinte forma. Potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. É útil quando temos os valores da corrente e da resistência elétrica e não mais da tensão. Na verdade, ela é simplesmente decorrência das fórmulas que vimos anteriormente, podendo ser facilmente provada. Veja a expressão 1. U é igual a R vezes I. Na expressão 2, P é igual a U vezes I. Substituindo 1 na 2, teremos que P vai ser igual a R vezes I, vezes I. Então, nós teremos R e I ao quadrado. Vamos ver um exemplo. A tensão típica nos sistemas elétricos e automotivos é de 12 volts. Supondo duas lâmpadas de freio no carro, cada uma com potência de 10 watts. Calcule a corrente total. Resolvendo essa questão, nós teríamos que R, a potência total seria a soma das duas lâmpadas, que daria 20 watts, com a tensão típica, que é 12 volts. Teremos P igual a U vezes I, I vai ser igual, trabalhando a fórmula I, vai ser igual a P sobre U, I vai ser igual a 20 sobre 12, I vai ser igual a 1,67 ampere. Resumindo a aula de hoje, vimos lei de Ohm, que nos diz a corrente elétrica em um circuito é proporcional à tensão a ele aplicada, ou seja, se aumentarmos a tensão, a corrente também irá aumentar proporcionalmente. Outra fórmula comum para o uso do cálculo da potência elétrica, que é P igual a R I ao quadrado. Entendemos os tipos de associação para um circuito de série paralelo e misto. A tensão típica nos circuitos elétricos automotivos é de 12 volts. Espero que tenha colaborado com o aprendizado de vocês. Muito obrigado e continue os estudos.